Pensa sobre muitas das vezes que as nossas tensão sobe é porque pensamos demais numa coisa que nos feriu Pensa como não ter um dinheiro pra alimentar as crianças, vá assustar sua pô, tensão sobeu Minha irmã, você como pessoa lutaste, lutaste, lutaste e hoje não conseguiste dinheiro Filho, vamos beber água com açúcar, mas me preocupar, é, é, porque também se eu morrer mais Não vai ter que comer insustentável, é, é, vou deixar meu coração limpo Principalmente vocês Irmãs que gostam de cidade que eu, é, profeta, nossa mãe tinha morido, então eu é que fiquei mano em mano Continua, um dia vas apanhar trombos, quando o teu irmão te responde você também me sustentou Você é meu irmão, você não é minha mãe, aquele dia vas apanhar ataque Ser humano é ser humano, não importa se é tua mãe ou pai ou teu irmão O homem é homem O coração é valioso O coração é valioso Não se dá pra qualquer pessoa Proverbios 15 e 13 Porque o coração é enganosa Pai, eu gosto muito desse jovem, não basta gostar Nunca escolhe um homem nem uma mulher porque você o ama Escolhe por orientação divina Escolhe por orientação divina Escolhe por orientação divina Porque quando ele vai magoar o teu coração você vai perder Desculpa, sabe porque que as vezes as pessoas estão a te comparar com o macaco? Você te olha e te fala você é feia Por mais batom que você mete Por mais make up que você mete Se o teu coração estiver poluído, vais começar a desenvolver feiura Muitos feios são o resultado de que? Coração lixado Chove, tens 30 e tal anos, mas já estás com cara tipo de mamá velha Coração cheia de maldade Tudo que vem de ti só pensa maldade Uma minha filha veio ter comigo e disse Babá, ah não, me chamar de filha, mas eu só tenho 35 anos Babá no dor Quando lhe falei filha, vamos ver o coração Aquele mesmo é até diabo, não é conforme Ele é mais do que diabo Odeia a sogra Odeia as irmãs da sogra Odeia o marido Odeia os filhos Odeia o pastor da igreja Depois de ódios e magoa dentro dela Tiveram uma briga com o pastor dela há alguns anos atrás Briga já acabou, o pastor pediu desculpa Passa as Adeus Até hoje Tem na cabeça Sabe por que vocês não estão em frente? Vosso coração não quer largar o passado Vosso coração está insistente no passado Tudo que um dia você já pediu desculpa Ou alguém pediu desculpa Tira do teu sistema Enquanto elas te verem lá Vai te impossibilitar três coisas Primeiro vai impossibilitar Deus vir próximo de ti Segundo vai impossibilitar você viver vida longa Terceiro Cada dia que passa vais ficar feio e feia E aí